Olá, confira no vídeo de hoje as ofertas do dia americanas.com.br e a sua sugestão de produto numa pesquisa de preço e achados do seu canal de ofertas e variedades Sofia TV. Seja muito bem-vindo, o vídeo de hoje está repleto de novidades pra você. Panelas, eletroportáteis para a sua cozinha, utilidades domésticas, achadinhos para o lar. Aqui você encontra a melhor seleção de produtos. Muito obrigada aos inscritos pelo voto de confiança e se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. A gente posta vídeo todos os dias, a qualquer momento, sempre a melhor seleção de produtos. Panela de pressão elétrica 3 litros, molde ao de R$ 429,90 por R$ 293,70 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fritadeira elétrica sem óleo é fria-mão de AOEF 14 e NOX 4 litros de R$ 399,99 por R$ 359,99 em uma vez no cartão de crédito. Liquidificador Diamante Britânia R$ 89,99 no boleto ou em uma vez no cartão. Outras formas de parcelamento e pagamento no site da loja. Conjunto para bolo Petúnia 2 peças Brinox de R$ 74,76 com 38% de desconto por R$ 45,90 em 4 de R$ 11,47. Jogo de panelas aço e NOX Tramontina 5 peças Alegra de R$ 478,72 por R$ 368,28 em até 12 vezes sem juros no cartão. Jogo de panelas Tramontina Alumínio 5 peças Turim com tampa de vidro temperado de R$ 299,90 por R$ 219,90 em até 12 vezes. Garrafa térmica branca 700 ml sem remo, R$ 55,90 em até 5 vezes sem juros no cartão de crédito. Obrigada a todos vocês que estão deixando aquela curtida nos vídeos. Sofá 2 lugares de bambu para a área externa R$ 232,90 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Conjunto com 6 pratos fundos 23 cm Sicília Amarelos Oxford de R$ 129,79 por R$ 79,90 em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito. Kit com 4 travesseiros 50 cm x 70 cm antialérgico lavável fibra siliconada macio BF Colchões R$ 89,90 em até 8 vezes sem juros no cartão de crédito. Panela de pressão polida fechamento externo 4,5 litros rochedo de R$ 399,90 por R$ 329,90 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Jogo de panelas rochedo antiadrentes com tampa de vidro 5 peças de R$ 350,00 por R$ 249,90 em até 12 vezes. Jogo de xícaras para café com pires em porcelana 8 peças 80 ml mandala moderno 48,88 em até 4 vezes sem juros no cartão. Fono elétrico britânia 22 litros com timer de R$ 257,81 por R$ 232,02 em uma vez no cartão de crédito. Panela de pressão brava inox ponto triplo 4,5 litros Tramontina R$ 287,91 em uma vez no cartão de crédito. Aparelho de jantar e chá 20 peças Biona decorado Oxford de R$ 349,90 por R$ 295,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Rack com painel para TV de até 46 polegadas Topaz e o Patrimar de R$ 499,00 por R$ 349,00 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Jogo de panelas 4 peças antiadrientes Max Coimbra Tramontina R$ 193,33 em uma vez no cartão de crédito. Jogo com duas caçarolas rasas Aço Inox 20 centímetros 2,9 litros Brava Tramontina de R$ 325,00 por R$ 276,26 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Paqueiro de Aço Inox 91 peças Laguna Tramontina R$ 279,99 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Assadeira Retangular Média 6 peças Marinex de R$ 229,00 por R$ 149,90 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fritadeira sem óleo 2,4 litros Monde ao R$ 409,39 em 12 vezes de R$ 34,11 sem juros. Kit com duas mesas de camiseira Retro com pés palito na linha de móveis de R$ 239,90 por R$ 215,91 em uma vez no cartão de crédito. Conjunto de panelas Live Color em Cerâmica 8 peças Brinox de R$ 713,33 por R$ 641,99 em uma vez no cartão de crédito. Smartphone Samsung Galaxy A10 tela 6,2 polegadas R$ 950,00 em 12 vezes de R$ 79,16 sem juros. Smart TV LED 32 polegadas LG HD com conversor digital integrado de R$ 1.399,99 por R$ 1.299,99 em uma vez no cartão de crédito. Rack Madeza Cairo e painel para TV até 65 polegadas com pés de madeira de R$ 939,90 por R$ 519,90 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Panela de pressão elétrica digital Master Cooker 5 litros Monde ao R$ 399,99 por R$ 359,99 em uma vez no cartão de crédito. Chaleira elétrica Black & Decker de R$ 199,99 por R$ 159,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Sala de jantar Madeza Tauane Mesa de madeira e 6 cadeiras R$ 787,90 em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Jogo com 6 xícaras de café expresso 80 ml conjunto moderno Leipuk de R$ 51,98 por R$ 37,96 em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Aspirador de água e pó Elytrolux de R$ 249,99 por R$ 224,99 em uma vez no cartão. Travessa Arrasa 28 cm Vitória por Celana Schmidt de R$ 99,61 por R$ 84,67 em até 8 vezes sem juros no cartão de crédito. Faqueiro Inox 60 peças Búzios Tramontina R$ 99,99 em até 9 vezes sem juros no cartão de crédito. Jogo de 6 xícaras de chá Floreal Renda 12 peças Oxford de R$ 139,90 por R$ 119,90 em até 11 vezes sem juros no cartão. Cafeteira Cadência Inox Italiana 24 cafés de R$ 244,89 por R$ 220,40 em uma vez no cartão de crédito. Jogo com 6 xícaras de porcelana para café com Beers Blue Dots 90 ml R$ 68,99 em até 6 vezes sem juros no cartão. Panela elétrica multiuso Black & Decker 1,5 litros 8 xícaras de R$ 177,41 por R$ 159,66 em uma vez no cartão de crédito. Multiprocessador 7 em 1, Oster de R$ 299,99 por R$ 269,99 em uma vez no cartão de crédito. Panela elétrica redonda Nonde ao pé 28 de R$ 149,89 por R$ 134,90 em uma vez no cartão de crédito. Smartphone Motorola Noto G8 6.4 polegadas de R$ 1.299,00 por R$ 1.169,10 no boleto. Jogo de panelas Rochedo em alumínio 6 peças de R$ 359,90 por R$ 323,91 em uma vez no cartão de crédito. Aparelho de jantar e chá 20 peças Oxford de R$ 552,90 por R$ 329,00 em até 12 vezes sem juros no cartão. Cuscozira Tramontina Brava com alça e tampa aço inox 2,1 litros de R$ 267,36 por R$ 222,80 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Mopino Vista Twister Betanin R$ 125,91 em uma vez no cartão de crédito. Forma retangular fundo removível para bolo Tramontina 24 cm Bakery de R$ 234,78 por R$ 195,65 em até 12 vezes sem juros no cartão. Kit para cozinha Tramontina My Lovely Kitchen em alumínio de R$ 610,90 por R$ 516,90 em até 12 vezes. Panela Oster com vapozeira R$ 116,90 em uma vez no cartão de crédito. Conjunto de pratos de sobremesa Astral 19 cm 6 peças Duralex de R$ 59,90 por R$ 47,90 em até 4 vezes sem juros no cartão de crédito. Jogo de xícaras para café com pires 90 ml Bum Gourmet de R$ 60,00 por R$ 45,90 em até 2 vezes sem juros no cartão de crédito. Processador de alimentos Philips Valita de R$ 399,99 por R$ 379,99 em uma vez no cartão de crédito. Panela de pressão digital 6 litros Inox Philips Valita de R$ 499,99 por R$ 449,99 em uma vez no cartão de crédito. Kit com 4 travesseiros NASA 14 cm de altura Fibrasca R$ 132,90 em uma vez no cartão de crédito. Aspirador de pó Multilaser Cobô 3 em 1 Varre Aspira Passapano mais sensor Antiqueda Bivolt de R$ 499,90 por R$ 449,91 em uma vez no cartão de crédito. Conjunto de panelas 6 peças Rochedo R$ 202,49 em uma vez no cartão de crédito. Deixo você também a sua sugestão de produto para os próximos vídeos. Jogo de xícaras Expresso Napoli Diamond 6 unidades R$ 26,82 em duas vezes sem juros no cartão de crédito. Jogo de panelas Mônaco Tramontina Indução 4 peças de R$ 867,86 por R$ 763,30 em até 12 vezes. Cabeceira Casal com duas gavetas Demóbuli de R$ 399,00 por R$ 259,00 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Conjunto Sala de Jantar Mesa e 6 cadeiras Honduras Madesa R$ 903,90 em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Smartphone Motorola Moto G8 tela 6.4 polegadas de R$ 1.299,00 por R$ 1.169,10 no boleto. Jogo de panelas Tramontina Brava Aço Inox 4 peças de R$ 493,90 por R$ 444,51 em uma vez no cartão de crédito. Jogo de xícaras de café 6 peças de R$ 169,99 por R$ 149,99 em até 12 vezes. Panela de pressão elétrica 6 litros Eletrolux de R$ 519,99 por R$ 467,99 em uma vez no cartão de crédito ou outras formas de parcelamento no site da loja. Jogo de panelas Paris Texture Tramontina 5 peças alumínio antiadriente de R$ 545,67 por R$ 436,54. Smart TV LG 70 polegadas de R$ 5.599,99 por R$ 4.999,99 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Jogo de xícaras para caputino Aço Inox 2 peças Tramontina de R$ 192,24 por R$ 66,12 em até 12 vezes sem juros no cartão. O seu canal Sofia TV volta a qualquer momento, sempre com a melhor seleção de produtos para você. Muito obrigada pela companhia, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei ou partilhar com quem gosta desse tipo de vídeo. Muito obrigada, até a próxima!